Capítulo 1376, impasse e tradução, Lord Atrocitos Revisão, Lachuel Padrim Por que existem tantos edifícios da raça legado do céu aqui? O deus antigo Prisão do Mar perguntou curiosamente. Ele sempre acreditou que o dono do tesouro do legado ancestral era a raça dos deuses gigantes, mas agora parecia que essa dimensão pertencia originalmente à raça legado do céu e só mais tarde foi obtida pela raça dos deuses gigantes. Então era isso que estava acontecendo. Não é à toa que este lugar guarda o segredo para se tornar um Lorde Divino. O deus antigo Prisão do Mar finalmente entendeu. Uma vez que esta dimensão tinha pertencido originalmente à raça legado do céu, era compreensível que contivesse um tesouro que poderia ajudar alguém a avançar ao nível Lorde Divino. Onde eles estão se escondendo? A deusa antiga Jade de Gelo esquadrinhou a área enquanto avançava rapidamente. De repente, o cristal em sua mão começou a piscar com uma luz azul. A esfera de cristal na mão do deus antigo Prisão do Mar também mostrou uma reação. Eles estão se escondendo por perto. O deus antigo Prisão do Mar zumbou. Suprima sua energia e se aproxime lentamente, e então podemos capturá-los e matá-los de uma só vez. A deusa antiga Jade de Gelo enviou mensagens para os outros. Pela derrota do deus antigo Prisão do Mar, a deusa antiga Jade de Gelo poderia dizer que o grupo de Xingueng tinha algumas habilidades. Além disso, em sua pressa para procurar o grupo deles, eles não tinham descansado absolutamente bem. Assim, o deus antigo Prisão do Mar ainda não havia se recuperado completamente de seus ferimentos e só poderia usar setenta por cento de sua força. Apenas fique quieto e esperem por suas mortes, A.A. O deus antigo Prisão do Mar riu interiormente. A deusa antiga Jade de Gelo era na verdade um pouco mais forte do que ele com força total. Mesmo que ele só pudesse usar setenta por cento de seu poder. Se ele trabalhasse junto com a deusa antiga Jade de Gelo, eles seriam impossíveis de serem impedidos. Além disso, a deusa antiga Jade de Gelo era muito cautelosa, então Xingueng e Xau Feng nunca seriam capazes de escapar. Do outro lado, Xau Feng e Xingueng estavam recuando rapidamente. Dois meio passo a Lorde Divino. A expressão de Xingueng esmaeceu. Depois de sua última batalha, se ele trabalhasse junto com Xau Feng, ele poderia ter sido capaz de resistir por um tempo contra um meio passo a Lorde Divino. Mas se houvesse dois deles, ele não teria chance. Ele também teve que considerar, como o Palácio da Alma Ancestral entrou nesta dimensão. Felizmente, temos a Torre Sensorial. Xau Feng se sentiu bastante abençoado. Sem a Torre Sensorial, eles não teriam notado o Grupo Palácio da Alma Ancestral até que atacassem. Devemos recuar deste lugar, ou... Xingueng pediu a opinião de Xau Feng. Entre na Torre Sensorial. Xau Feng respondeu imediatamente. O Grupo do Palácio da Alma Ancestral claramente tinha alguma ferramenta especial que podia detectar sua posição. Em termos de velocidade, eles eram muito mais lentos do que um meio passo a Lorde Divino. Se eles se retirassem deste lugar, seriam apanhados eventualmente. Além disso, entrar na Torre Sensorial foi a sugestão do Pequeno Gato Ladrão. De acordo com o Pequeno Gato Ladrão, o estado bem preservado da Torre Sensorial significava que mesmo dois meio-passo a Lorde Divino levariam algum tempo para quebrar suas defesas. Xwoosh. Xwoosh. O Palácio da Alma Ancestral realmente enviou dois meio-passo a Lorde Divino. O deus antigo Sundermont tinha uma expressão impotente. A raça dos deuses gigantes nunca esperou que o Palácio da Alma Ancestral tivesse algum meio de entrar no tesouro do legado ancestral. Caso contrário, eles teriam enviado pelo menos um meio-passo a Lorde Divino para acompanhar Xinguini. Miau. O Pequeno Gato Ladrão pulou em uma plataforma de metal e gesticulou, indicando que não havia necessidade de estar muito abatido. O Pequeno Gato Ladrão diz que já tem controle básico sobre a Torre Sensorial e ativou algumas das defesas. Mesmo com dois meio-passo a Lordes Divinos, o Palácio da Alma Ancestral ainda vai precisar de algum tempo antes que eles possam entrar. Xaw Feng transmitiu o significado do Pequeno Gato Ladrão. É assim mesmo. Os olhos da deusa antiga Resplendor e do deus antigo Sundermont brilharam. Fora da Torre Sensorial, a equipe do Palácio da Alma Ancestral se aproximou lentamente. Eles realmente notaram que estávamos chegando e nos escondemos em um edifício da raça Legado do Céu. O deus antigo Prisão do Mar ficou um tanto surpreso. Anteriormente, eles estavam se preparando para se aproximar lentamente do local do selo do deus antigo quando perceberam que ele começou a se mover rapidamente, mas depois de chegar a um determinado local, ele parou. Isso é impossível. A deusa antiga Jade de Gelo disse friamente. Eles haviam feito muitos preparativos antes de entrar neste lugar. Por exemplo, as esferas de cristal eram ferramentas especiais criadas pelo Lorde Divino Visão Estelar que podiam detectar a localização do selo do deus antigo. A equipe da raça dos deuses gigantes entrou neste lugar sem nenhuma preparação, então como eles os notaram primeiro? HMPH, mesmo se eles se esconderem nesta torre, eles ainda estão procurando a morte. HMPH. Vá lá e mate todos eles. Os dois membros da equipe da deusa antiga Jade de Gelo já estavam ficando impacientes. Entrem. A deusa antiga Jade de Gelo gritou. Se Shin-Wen realmente os notou antes, certamente havia uma emboscada esperando por eles dentro da torre. No entanto, ela não temia nenhuma emboscada. Diante do poder absoluto, esses truques insignificantes eram inúteis. Os cinco membros do Palácio da Alma Ancestral voaram para a entrada da torre. Exatamente neste momento, muitos pequenos orifícios apareceram nas paredes da torre prateada, expelindo raios de luz prateados. Esses raios de luz prateados formaram instantaneamente uma matriz complicada. Bzzzzz. Com a matriz ativada, um domínio prateado foi formado. As palavras da raça legado do céu foram levemente impressas neste domínio, exalando uma aura antiga e desgastada pelo tempo. O domínio prateado abrangia toda a torre sensorial, isolando-a dos membros do Palácio da Alma Ancestral. Uma matriz de domínio insignificante. Bzzzzz. O deus antigo prisão do mar estendeu a palma da mão, liberando uma enorme palma de água negra. Bzzzzz. A parte do domínio prateado que foi atacada cedeu como se estivesse prestes a se quebrar. Mas, neste momento, as palavras da raça legado do céu no domínio começaram a brilhar com um brilho estranho. Um momento depois, o ataque do deus antigo prisão do mar começou a enfraquecer gradualmente, sua energia diminuindo. O que está acontecendo? O deus antigo prisão do mar ficou alarmado. Todos dentro da torre sensorial estavam exultantes. Maravilhoso! Este domínio defensivo pode bloquear o ataque de um meio passo a Lorde Divino. O deus antigo Sundermont gritou em estado de choque. Não só isso, mas os ataques do deus antigo prisão do mar parecem ter sido convertidos em uma fonte de energia para a torre sensorial. Zou Feng foi capaz de discernir mais. Miau! O pequeno gato ladrão sorriu, parecendo muito orgulhoso e presunçoso. Ah, irmão gato, você realmente é formidável! O deus antigo Sundermont riu com vontade. A deusa antiga Resplendor também riu da exibição do pequeno gato ladrão. Este pequeno gato ladrão, Zou Feng olhou para as imagens no Ineágono, sua mente atordoada e pasma. Ele se lembrou antes que a torre sensorial precisava restringir seu alcance a 250 mil quilômetros para ser capaz de exibir informações detalhadas da área. Mas agora, esse intervalo havia aumentado para 400 mil quilômetros. Além disso, o pequeno gato ladrão disse há pouco que ainda poderia ganhar ainda mais controle sobre a torre sensorial. Pessoal, não podemos simplesmente ficar sentados. Precisamos usar esse tempo para aumentar nossa força. Xin Weng disse de repente. Embora estivessem seguros por enquanto, essa não era uma estratégia de longo prazo. A força era tudo. H.M., sinto que estou prestes a avançar. O mesmo para mim. A deusa antiga Resplendor e o deus antigo Sundermoyunt tinham expressões sérias e sinceras. Zou Feng e Xin Weng retiraram tudo que haviam colhido. Esta é ponto. Fruta vitrificada do sangue celestial. O deus antigo Sundermoyunt estava extremamente animado. A fruta vitrificada do sangue celestial não tinha qualquer efeito normal na raça dos deuses gigantes. Pode aumentar enormemente sua vitalidade, mas também pode ser fundido em seu sangue e dar a eles uma chance de aumentar a espessura de suas linhagens. Há também flor da vida de Jade dos Nove Lótus, com nove folhas de lótus. A deusa antiga Resplendor também ficou surpresa e exultante. Miau. O pequeno gato ladrão salto e levou embora uma grande parte. Zou Feng revirou os olhos para ele. A maioria dos recursos que esse pequeno gato ladrão os fazia buscar destinava-se principalmente ao seu próprio uso. Mas o pequeno gato ladrão realmente prestou um grande serviço desta vez. Zou Feng não se importou, e os outros também não fizeram objeções. Depois que o pequeno gato ladrão escolheu, Zou Feng e Xin Weng foram, sem dúvida, os próximos da fila. Zou Feng primeiro escolheu uma flor da vida de Jade dos Nove Lótus, depois alguns recursos de cultivo bons para a alma e, finalmente, ele escolheu alguns recursos de cultivo de intenção do tempo. Depois de fazer suas seleções, Zou Feng entrou na dimensão do manto do espaço-tempo. Já estou perto do pico do oitavo grau. Depois de pegar a flor da vida de Jade dos Nove Lótus, há até uma chance de eu conseguir entrar no nono grau e definitivamente poderei chegar lá. O poder divino de Zou Feng já era incrivelmente poderoso, e sua intenção da alma também alcançou o nono grau. A única coisa que faltou foi seu cultivo. Depois de pegar a flor, Zou Feng imediatamente sentiu nove fluxos puros de energia fluindo por seu corpo e em direção a seu dantia. As primeiras oito correntes fluíram para seus oito estágios divinos, estabilizando suas bases. Este processo foi bastante lento. A nona corrente de energia fluiu para o ponto acima de seu oitavo estágio divino. Enquanto Zou Feng quisesse, ele poderia começar a formar o estágio divino e teria cerca de 40% de chance de entrar no nono grau com sucesso. Os oito fluxos de energia pura são suficientes para me ajudar a alcançar o pico do oitavo grau, mas a chance de chegar ao nono grau é muito baixa. Posso muito bem isolar este poder medicinal da nona corrente e guardá-lo para mais tarde. Zou Feng de repente teve uma ideia. Assim que alcançar o pico do oitavo grau e estabilizar sua força, ele poderá usar o nono fluxo de energia. Nesse ponto, sua chance de alcançar o nono grau provavelmente seria ainda maior. Ao pensar nisso, Zou Feng afastou a nona corrente de energia pura e usou a intenção da água e gelo para silá-la. Zou Feng então cobriu com a intenção do espaço-tempo para que o poder mede senão não fosse perdido. Além de Zou Feng, os três membros da raça dos deuses gigantes também estavam tentando fazer avanços. Quanto ao pequeno gato ladrão, ele ainda estava mexendo na torre sensorial. Fora da torre sensorial, um dos membros da equipe da deusa antiga Jade de Gelo era habilidoso em matrizes e até tinha algum conhecimento sobre as matrizes do legado do céu. Assim, eles permaneceram do lado de fora e deram ao mestre de matrizes algum tempo para trabalhar. Além disso, eles também encontraram muitos tesouros neste lugar. Os outros membros do palácio da alma ancestral haviam entrado em reclusão para que pudessem aumentar sua força. Isso também está bom. Assim que estiver completamente recuperado, pegarei aqueles ao Feng e o farei implorar pela morte. O deus antigo prisão do mar usou esse tempo para curar os ferimentos em sua origem da alma. Dez dias depois, o exausto e abatido mestre de matrizes se afastou da torre sensorial. Este velho é incompetente. Eu não posso quebrar aquela matriz do legado do céu. O deus antigo de nono grau disse vergonhosamente. H.M.P.H. Perdendo o meu tempo. A deusa antiga Jade de Gelo pigarreou friamente, o frio de gelar os ossos quase fazendo com que a alma do deus antigo de nono grau perdesse a consciência. Sendo esse o caso, só podemos nos comunicar com eles. A deusa antiga Jade de Gelo pegou um token de mensagem e enviou uma mensagem para a equipe de Yueng. Encontramos a localização de Shinvoeng, mas eles estão se escondendo dentro de um edifício da raça legado do céu. O edifício tem uma matriz defensiva que não podemos quebrar porque você não entrou em contato comigo antes. Por outro lado, a voz de Yueng estava sem emoção, mas estava impregnada de um calafrio sinistro. A deusa antiga Jade de Gelo e os outros ficaram todos surpresos. Eles especularam que Yueng poderia ser habilidoso nas artes secretas do legado do céu, mas se o próprio Yueng não estivesse aqui, provavelmente seria muito difícil desfazer a matriz. Neste momento, Yueng falou em um tom confiante, se eu estivesse aí pessoalmente, aquela matriz do legado do céu seria inútil. Mas, embora eu não possa chegar aí em tão pouco tempo, quebrar uma matriz é uma tarefa simples.